O Café Lamas foi fundado em 4 de abril de 1874. A princípio ele era um lar do Machado. E quem fundou foi um português chamado Francisco Tomé dos Santos Lamas. Por isso que teve o nome de Lamas. E ele ficou até 1976, quando houve as obras do metrô, e houve a desapropriação do catete. Então nós tivemos que sair de lá e viemos para cá em 1976. Mas a clientela sempre foi praticamente a mesma. Artistas, políticos, jornalistas. Getúlio Vargas, a Carmen Miranda, Grande Otelo, Oscarito. O Oswaldo Aranha, ele frequentava o Lamas, e ele sempre pedia que fizesse um filé com alho, com arroz. E aí o pessoal acabou criando o filé Oswaldo Aranha. O senhor Oswaldo Aranha acabou virando filé Oswaldo Aranha. E hoje é praticamente que sai mais, né? E vem demais. O Lamas não fechava, ele ficava 24 horas aberto. Nós só viemos fechar aqui a partir de 1976. Tanto é que quando nós fizemos a obra, tivemos que quebrar as portas, porque não desciam. E tão enferrujadas que estavam com o tempo, né? Não fechava, ele rodava direto. Além do Café Lamas, eu indico, sugiro a Colombo, a Confeitaria Colombo, pela beleza arquitetônica, pela história, muitos anos, né? Cento e poucos anos também. Cento e poucos anos também.